No primeiro momento, nós devemos checar onde está localizada a artéria brachial. Palpamos a artéria radial e fechar a válvula. E aí eu vou começar a insuflar. No 110, eu já não sinto mais o pulso. Então agora eu vou desinsuflar. Vamos insuflar 30 milímetros de mercúrio a mais. Vamos insuflar até o 140. Posiciono o diafragma do estetoscópio sobre a artéria brachial. Lentamente vamos soltando a válvula. O primeiro som que ouvirmos aqui vai ser o da pressão sistólica. Então eu memorizo o primeiro. E depois eu memorizo quando parar o som de Korotkoff. O primeiro som foi no 90. E o último som que eu escutei aqui foi no 60. Ou seja, a pressão da nossa paciente está a 90 por 60 milímetros de mercúrio.